Fala meus queridos, beleza? Lume aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar a respeito de umas paradas que a galera deve estar esquecendo de fazer no Ragnarok Origin e que não vou falar que vai estar atrasando a conta de vocês, mas é uma paradinha aí que é legal fazer diariamente pra você não perder recompensa, não perder várias coisas que muitos jogadores aí que estão bem ranqueados no jogo devem estar fazendo diariamente e você está deixando de fazer por não saber mesmo que existe isso no jogo porque eu mesmo, muitas coisas eu não sabia e tem vários erros que a gente acaba cometendo por não saber jogar o jogo então a gente aprende e vai passando pra galera pra poder tentar ajudar vocês. Então a primeira coisa que provavelmente você deve estar esquecendo de fazer, que você faz todo dia mas esquece de fazer depois é a parte aqui de o Devirut, o tesouro demoníaco. Quando você faz o tesouro demoníaco, você pode ganhar várias recompensas como mapas de tesouro e a moedinha do Gacha então isso daqui está sendo dado num evento atualmente, que eu acho que eles fizeram mesmo pra poder incentivar a galera a fazer o Devirut e entender como funciona esse sistema, mas muita gente não sabe ainda como funciona porque não é basicamente você vir aqui e utilizar o ticket de Devirut e sair resgatando ele isso daqui é só a primeira etapa do evento gente, isso daqui não é o conteúdo principal desse evento então quando você salva o Devirut, você cata diversas recompensas né, mas você também pode ganhar várias coisas que vai te ajudar a progredir a sua conta e quem sabe você consegue até prêmios muito bons, que jogadores que estão jogando todos os dias aí e não estão fazendo isso daqui, tá deixando de ganhar então você vai fazer isso aqui todo dia, isso aqui é padrão tá, você tem, conforme você vai fazendo diárias, coisa, você tem a chance de ganhar esses mapinhas aqui ó tá vendo esses mapas aqui, você deve ter no inventário, isso aqui faz parte dos espólios né, dos Devirut e quando você completa cada um desses mapas, quando você pega cada um deles, você pode invocar esses mapas né, você crafita eles eu posso fazer 13, olha lá, eu crafitei 13 mapinhas e com esses mapas, você vai procurar prêmios no mapa aqui né, nos lugares correspondentes então isso daqui tem muita gente que não tá fazendo, tem no inventário e não tá usando e cara, eu descobri muita gente da minha própria guilda que não fazia isso, então tem muita recompensa de deixar tua conta mais forte mano, tipo, tem pena, tem cristal, tá ligado tem uma recompensa tipo, absurda, olha isso aqui, tem bagulho de título, então isso daqui você vai fazendo, essa roleta conforme você pega mapa lá, peguei recompensa 2x, tá vendo, tem 10 ori de com, então dá uma olhadinha aí na sua conta nesse exato momento que você tá vendo o vídeo, vê se você tem mapas de Devirut pra poder craftar porque você pode tá perdendo uma parada que dá muita força pra conta, que dá muito recurso, beleza? então isso aqui é uma das primeiras coisas que você tem que dar uma olhada na sua conta pra ver se você não tá errando e tá fazendo, né, tipo, não tá fazendo, na verdade a segunda parada que provavelmente você também tá esquecendo de fazer na sua conta que eu acredito que você não esteja fazendo direito é o chapéu cristal, isso daqui você ganha também essa moedinha todos os dias você vai ganhar isso daqui, cara, é um sistema de gacha do game, cara é tipo, tem uma maquininha tipo, é RNG, tá ligado? não é garantido que você vai ganhar um prêmio lá mas assim, você deve ter muito desse cristal na tua bag, cara muito, se você não tá usando então dá uma olhada na tua bag e vê se você tem ele porque ele te dá muita recompensa legal caso você tenha sorte esse aqui é mais força pra conta também, ó você clica nele, tá vendo? você tem tiros diários aí e tal e você roleta nessa máquina e você pode catar até chapéuzinho, tá vendo? eu queria muito essa venda, mano essa venda é linda demais, olha aqui isso aqui é bem raiz do Ragnarok, né? essas vendinhas pretas aqui, ó então eu queria muito ela e tem aqui, ó tem até equipamentos bem fortes bem legalzinho de você ter na conta pra poder subir o teu... a tua coleção, né? olha aqui olha quanto retezinho que tem, cara então você deve ter esses cristalzinhos com certeza então é uma maquinazinha da gacha então o Mamaco vai lá pega um prêmiozinho pra você ó, catei diamante nunca tem um retezinho então dá um bisou aí vê se você tem esses cristalzinhos se você tiver, cara já deixa o like no vídeo olha lá, catei um retezinho pô, Alubim, bom meme esse bug ali, cara nem vai dar muita força dá, mano isso daqui você bota na coleção eu vou colocar na coleção, lá catei um diamante ou mais um vamos ver, o que vai vir? podia vir mais um chapéuzinho, né? olha lá, mais um chapéuzinho catei uma folhinha tá vendo? então você tá deixando de ganhar força ou de ganhar alguma aparência legal né? por bobeira, cara tipo, bobeira olha lá isso daqui eu tenho que resgatar, né? ó, tem que ter os materiais pra poder resgatar, ó a folhinha, tá vendo? olha lá eu catei tipo ah, isso daqui eu posso craftar, ó como obter, tá vendo lá? recolher aplicar look aí, ó maneiro, né, cara? colecionar vou botar pra colecionar olha lá, colecionei aqui também, ó ah, tá pelo visto isso daqui é o que eu precisava pra poder fazer ele mas eu já ganhei, né? ah, que da hora, cara vou até botar aqui, ó pra poder fazer inveja pra galera, né, cara? porque é um chapéuzinho diferenciado muito bom, né? ah, uma outra parada que talvez você esteja esquecendo de fazer mas isso daqui é mais pra aquela galera que tá conseguindo levantar uma renda no jogo é a caixa de reputação a reputação é um sistema muito importante no jogo e essa caixa de reputação ela vende aqui no mercado você clica aqui, ó em troca ela fica aqui na primeira aba de loja tá vendo? é 10k de zen é carinho, tá ligado? mas você pode comprar diariamente essa caixa e é uma parada que dá muita força muita força mesmo então provavelmente tipo, a galera deve tá deixando de comprar isso daqui só que tem um zen aí parado na conta, ó ganhei 600 de fama tá vendo? fora isso daqui você vai fazer o do gatinho também, né? não fique, né? preocupado em gastar o teu teu dinheirinho aqui se vocês quiserem deixa nos comentários aí se vocês querem um vídeo de como ganhar dinheiro aqui no jogo eu posso ensinar a vocês, mano muito tranquilo tá ligado? o próximo vídeo pode ser disso se vocês quiserem saber como que ganha dinheiro como que faz zen eu posso ajudar eu sei que o pessoal vai falar assim ah, é por cash eu não tenho certeza não é por cash, tá? tipo, claro que cash dá muito dinheiro óbvio mas sabe assim tipo, existem formas de ganhar e eu posso ensinar né? só deixar nos comentários aí pra mim então, tipo assim comprei as caixinhas cadê as caixinhas? eu acho que já ativei elas, né? a gente vem aqui na parte de aonde que é mesmo? medalha? aí, ó ganhei moeda de reputação vem aqui e upa minha reputação ganho mais ataque e tal e aproveitando já que eu tô na reputação mano cara dica muito boa pra reputação não upe a reputação de atributos que você não usa por exemplo eu acabei upando né? a parte aqui de sabedoria tá vendo? ela dá dano mágico então como eu não jogo com uma classe mágica isso aqui que não me ajuda tanto a não ser que sei lá eu vire um paladino no futuro aí daria pra poder usar essa magia aqui mas eu acabei upando né? trolei e outra coisa que eu upei também que eu me arrependi bastante de ter upado é esses dois últimos atributos aqui por que Lumei? fala pra mim porque ele parece que vai ser coisa boa tá vendo? PV adicional e tal olha, tá vendo? mas na verdade ele só manda esse atributo pro pet é isso mesmo então parece que é tipo meu Deus eu vou ganhar mais ataque mais ataque mas não isso aqui é pro pet então se você upou esses dois últimos medalhinho aqui você matou a conta tá ligado? tem salvação? não tem já era F total então isso daqui também é uma parada que eu me arrependo muito de ter feito na minha conta que foi ter upado os dois últimos atributos que era pra pet eu poderia ter upado os que são pro meu personagem que são os primeiros atributos aqui então é bom ver o atributo que você vai usar e upar eles não upar o que você não use beleza? então é isso pro vídeo espero que vocês tenham curtido o vídeozinho rápido pra poder mostrar coisas que eu me arrependi de fazer coisas que eu trolei espero que vocês tenham curtido é isso então tamo junto ó minha folhinha nova da hora ganhei no gacha ali você tem moeda aí usa no gacha lá quem sabe você dá sorte abraço rapaziada tamo junto até o próximo vídeo tchau 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 tchau